Júlio White Hobby na área. E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês algo sensacional, ó. Eu estou aqui com o meu 2JMini 2, tá? Eu estou na minha cidade hoje, Belo Horizonte, Minas Gerais. E vamos chegando pertinho aqui, ó. E aí, vocês já estão conseguindo enxergar aí? Olha que legal, o que tem ali? Ó, um helicóptero parado ali, ó. Sabe que lugar é esse aqui, pessoal? E esse aqui, ó. Essa aqui é a Faculdade UNA, tá? UNA na linha verde. Pra quem é de Belo Horizonte vai saber. Eu estou aqui na Avenida Cristiano Machado. Tem um número ali, ó. 11.157. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha que lindo, pessoal. Olha que... A aeronave linda. Aqui na frente da UNA. Tá? É uma... Uma das unidades da Faculdade UNA. Tá bom? Fica aqui na linha verde. Avenida Cristiano Machado. Olha que bonito. Tá brilhando, né? Tá brilhando ele ali, ó. Encontrei aqui essa aeronave. E pensei logo. Vou subir o drone agora. E eu estou aqui. Olha aqui, ó. A UNA aqui, né? Quadrar aqui pra vocês... Verem como que ele está estacionado aqui. Então, meus amigos. Eu vou contar... A história desse helicóptero aqui. Pelo menos a parte que eu conheço, tá? Vamos chegar mais perto. Esse helicóptero aqui, pessoal. Ele não era assim, tá? Eu já vi ele... Em outra localização. Em uma outra avenida que fica bem pertinho aqui. Bem próximo onde eu estou. E... Ele ficava lá na Avenida Vilarinho. Tem um... Tinha tipo um lote lá. Não sei se era revenda de veículo usado. E ele ficava lá pra chamar a atenção. Só que ele não era dessa cor aqui, não, tá? Ele não era personalizado com as cores da UNA, não. Eu me lembro mais ou menos... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Olha aí, ó. Chique demais, hein? Então... Eu me lembro mais ou menos aqui que ele era... Uma cor, assim... Marrom com branco. Tá? E bem desbotado. Porque o sol estava castigando aí... Essa fuselagem, tá? Porque isso aqui, pessoal... É uma fuselagem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Pra ver se não tem nada aqui do lado. Quando você vai fazer algum movimento com o drone... É interessante você dar uma olhadinha... Pra ver se não tem nada, né? Uma antena, um fio... Alguma coisa que você... Corra o risco aí de esbarrar o drone. Vamos... Passar aqui por cima dele, ó. Agora... Não sei se vocês não conseguem notar... E você que entende um pouco de helicóptero, de aeronave... Aquela é a hélice ali, ó. Aquela é a hélice da desproporcional, viu? A esse helicóptero aí, ó. Por quê? Porque, pessoal... Ele não tinha hélice, tá? Essa fuselagem aí... É só uma fuselagem mesmo. Não tem nem motor. Olha lá, ó. Não tem rotor lá no meio, ó. Tá vendo? Tá oco. Deixa eu subir aqui o... O gimbal, ó. A câmera. Vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho, ó. Essa aqui é a linha do metrô, tá? Esses carros que estão subindo aqui, ó. No sentido que eu tô apontando a câmera. Estão indo no sentido centro de Belo Horizonte. Tá bom? É uma avenida muito movimentada mesmo. A Cristina Machado aí, pra quem conhece, né? Dá acesso a vários bairros aqui. E também, né? É acesso pra outras cidades. E essa máquina tá aqui, ó. Olha como tá brilhando. Parece que ilustraram, né? Sensacional. E aí? Tão gostando? Deixa um like. Se entra não é inscrito no canal, se inscreva aí pra eu não perder vidas novas, hein? Sempre trago aí, né? Lugares interessantes. Coisas interessantes pra eu conhecer. Poxa aí, tá lindo aqui, ó. Deixa eu virar o drone aqui. Tá muito bonito a entrada aqui. E esse helicóptero, essa fuselagem de helicóptero aqui, está chamando mais atenção ainda aqui na frente da faculdade UNA. Tem uns coqueiros aqui, ó. Tá muito bem conservado. Pessoal, aqui, ó. Deixa eu mostrar o outro sentido aqui, ó. Aqueles carros que estão descendo ali, ó. Eles estão indo em sentido à cidade administrativa, tá? Que é a sede do governo de Minas Gerais. Só pra vocês entenderem aí. Você que é de BH vai saber. Você que é de BH, que transita aqui pela Cristiano Machado. E vocês que não são de Belo Horizonte, Minas Gerais, também estão conhecendo e aproveitando e descobrindo comigo essa relíquia aqui, ó. Ali no rotor de cauda, na cauda do helicóptero, aliás, não tem rotor, né? Então, é por esse motivo que eu expliquei. É só uma fuselagem. Tá bom, pessoal? E personalizaram ela aí, de acordo com as cores da faculdade UNA. Ela era marrom e branco. Né? Essa fuselagem, esse helicóptero aí. E pintaram ele todo de novo. E ficou como novo. Olha só. Sensacional. Então é isso aí, pessoal. Vou fazer um zoom out aqui. Vou ficando por aqui em mais esse vídeo. Se você gostou, peço mais uma vez que deixe um like. Se inscreve aí no canal, tá? Para não perder vídeos novos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto